A gente começa por quando? Vamos lá. Brincadeza. Ele é que te useu dor em te amo. Ele é que me ama de pôr. Tchucata. Moral. Moral. Vamos lá. Gotofi, gotofi. E mais escutada. Estava mal aviço de pêter. Não vou voltar. Ustai-ho. Você vai passar lá. Ah, está o gostoso. Vamos lá. Vamos lá.